Sonha em se tornar policial federal? Então preste atenção, estamos nos últimos dias da nossa promoção. E se você quer garantir o material usado por 977 aprovados no último concurso, pagando muito menos, tem que ser rápido, hein? Mas só tem até segunda-feira, dia 4 de setembro, para garantir o seu pacote ou pacotaço com 20% de desconto. No pacote você encontra tudo o que precisa para ser aprovado, PDFs com toda a teoria, videoaulas, questões comentadas, monitorias com dicas de preparação e trilha estratégica, nossos guias de estudos com tarefas liberadas semanalmente. Já no pacotaço, além de tudo isso, você também encontra o passo estratégico, nosso material de revisão focado no que mais cai em prova. Essa é a sua última chance de garantir o material que mais aprova com desconto. Não vai dar mole perder, né? Então clique no botão abaixo e aproveite.